Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar a pronúncia da palavra although. Although, though. TH aqui é vozeado, a garganta vibra. The, although, que significa apesar, embora. Para pronunciar o TH, coloque a ponta da língua entre os dentes, superiores e inferiores da frente, sobe o ar, enquanto a língua retrai. Apesar da posição da língua, dos dentes, dos lábios ser a mesma, o TH pode ser pronunciado de duas maneiras em inglês. O que muda é apenas a vibração na garganta. O TH em although, although, produz vibração na garganta. Coloque a mão na garganta e sinta a vibração. Although. Agora repita as frases em inglês. Embora chovesse, todos se divertiram. Although it rained, everyone had a good time. Although it rained, everyone had a good time. Embora estivesse cansada, fiz o meu melhor. Embora o sol estivesse brilhando, estava frio. Embora ela seja muito velha, ela é forte. Although she's very old, she's strong. Although she's very old, she's strong. Embora ele viva por perto, raramente o vejo. Although he lives nearby, I rarely see him. Although he lives nearby, I rarely see him. That's it for today. Thank you so much for watching this video. Faça uma frase agora aqui embaixo, nos comentários, usando a palavra although, although. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês no YouTube. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!